Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Um ótimo final de domingo, uma semana abençoada, com muita felicidade que a gente possa passar dessa pandemia logo, logo. Vamos na notícia. Campeonato Carioca. Quando vai voltar o Campeonato Carioca? Mas lembrando que Botafogo e Fluminense não voltaram a treinar. Mesmo com o decreto da Prefeitura do Rio dizendo que já pode voltar os treinamentos, eles falaram que não vai voltar. Botafogo e Fluminense. O Botafogo trabalha para voltar final de junho, que já espera que a pandemia já tenha diminuído um pouco. E o Fluminense também ainda não deu um posicionamento. O presidente da Federação do Rio, ele disse que conta com o Fluminense e conta com o Botafogo para disputar. A gente então tem que esperar. Não vai ter campeonato se o Fluminense e o Botafogo não for disputar. Até mesmo porque o Flamengo está com uma complicação. Ele não tem os seus jogos transmitidos por causa que ele não chegou a um acordo com a Globo. Então só ia ter transmissão, se caso o Botafogo e o Fluminense não joguem, jogar do Vasco. E o Vasco está praticamente eliminado. Está com quatro pontos na Taça Rio. E também é muito difícil a sua classificação. E o que resta? Qual data resta para o Campeonato Carioca voltar? Primeira semana ou segunda semana de julho? Se os clubes voltar a final do mês, o Botafogo e o Fluminense, só resta a segunda semana de julho. Então essa é a possibilidade de o Campeonato Carioca retornar. Diego, mas falaram dia 16 de junho até dia 28 de junho. Algo que eu não acredito. Só se tiver alguma punição, o presidente do Botafogo, presidente não, o Carlos Augusto Montenegro, que é do comitê de transição da Botafogo ICA e é um homem forte dentro do clube, disse que só vai voltar, o Botafogo só voltaria se tivesse alguma punição para ele. Porque se obrigassem o Botafogo e o Fluminense a voltar, ele poderia botar até o time da garotada. Então é uma novela que vai se arrastando, que vai sendo um empecilho para o futebol voltar. Lembrando que o Campeonato Paulista não tem previsão de volta, os clubes estão super unidos. O Rio Grande do Sul, que tem poucos casos, Inter e Grêmio já estão treinando, mas está aguardando todo o procedimento para a volta, também ainda não tem uma data. Então não adianta o Rio, que está na pandemia, que é um dos epicentros da pandemia aqui no Brasil, voltar agora. Porque se nem nos estados que estão com os índices mais baixos vão voltar, então a gente pode esperar mais um pouco. Mas qualquer novidade, a gente vai trazer aqui para vocês. A gente vai informando de tudo que acontece no futebol brasileiro. Conto com a audiência de vocês, conto com a ajuda de vocês para se inscrever no canal, para divulgar o canal para mais pessoas. E a gente vai crescer mais e mais para o torcedor ter voz, para a gente conseguir levar uma mensagem para os diretores, para os presidentes, para muita mais gente. Então a gente conta com a ajuda de vocês para se inscrever no canal e também para divulgar nas suas redes sociais e para os seus familiares. Um ótimo domingo a todos. Qualquer novidade, a gente volta. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo. Valeu!